E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric. Vamos voltar aqui com a nossa história aqui. Galera, eu tô aqui preparando um espetáculo novo. Vamos colocar um espetáculo desse aqui. Apresentação comum pra agradar o pessoal. Ela tem mais bônus de novidade, né, que as outras. Bom, quem vai ser a atração principal? Vamos lá. Nossa, as atrações principais são todos os Strongmans. Vamos colocar a Ivone como principal. A Ivone é novidade, né? Ela nunca fez ainda. Abertura pode ser o Pablo. Nosso palhaço. Boa, pegou bastante aqui. Ih, deixa eu ver quem pode ser o final. Eu não tenho esse verde aqui, né? Robert? Não, não tenho bônus aqui do final. Vai ser fraca a apresentação. Hum, peraí. Tira a Ivone, tira você. O Grock pode substituir também. Vamos lá, vamos botar o Grock, então. Vamos colocar o Grock. Vamos colocar a Ivone. Ih, a abertura. Hum... Será que o Robert fica melhor aqui? Não, acho que não é melhor. Vamos tirar isso daqui. Vamos fazer outro show, galera. Tira você daqui, tira você. Vamos fazer um show mais baratinho? E parece que vai ser mais... Mais barato, mais fácil. Maria vai ser a atração principal. Hum... Emily com ela. Não, pera. A Emily não. Vamos botar a Ivone com ela. Não, a Ivone vai ser a principal. E o palhaço? Aí sim, hein? Nossa, pegou bastante aqui, mano. Maria, Pablo e Ivone. Vambora, galera. Bastante público? Ou a gente coloca... Vamos colocar o holofote? Ou não tem como? Não tem como usar? Putz, depende de pipoca esse aqui. Isso aqui depende de uma estrela. Ah, não tem como. Droga. Vamos só fazer um showzinho qualquer. Sem... Sem compromisso com... Com nada muito complexo. Pra gente ficar só ocupando... Os personagens. Vambora. Vamos avançar aqui. Tem como fazer dois espetáculos? Ah, não tem como não. Não tem como não. Já tá feito o espetáculo. Dormitório. O Baltazar tá se recuperando. Ou ele já se recuperou? Ele já se recuperou, mano. Vou tirar ele. Pronto, ele já tá a nível alto. É. O HP, né? Eu acho que dá pra levar... Grok, Baltazar, Berta... E Emily numa missão, se eu não me engano. Vambora. Não tem mais o que fazer, não. Vamos continuar a história, galera. E os itens disponíveis estão aqui. Ah, aqueles itens que a gente fez. Refrigerantezinha, essas coisas, né? Coloca aqui. Coloca aqui. Tá, o Grok vai junto. Cara. Emily vai upar. O Grok vai upar também. Baltazar. Eu acho que eu vou tirar o Cesar, vai. Bota o Baltazar. Baltazar é muito forte. Prefiro levar o Baltazar do que levar o Cesar. Deixa eu ver se eu consigo upar as skills do Baltazar. Já tá tudo melhorado, já. Vambora. Dá pra colocar mais uma? Dá pra colocar mais uma atadura. Vamos colocar só uma atadura, velho. Pronto. Agora a gente tem que ir. Pegar um baú. Recursos, componentes. Mais uma batalha aqui, galera. Nossa, a gente tá demorando a chegar na ponte de Londres, hein? Se eu tivesse pego esse caminho aqui, seria mais fácil. Bem mais fácil. Ou todos os caminhos são longos? Todos os caminhos são longos, aparentemente. Se eu tivesse vindo por aqui, eu teria vindo até aqui. Eu teria feito a curva, teria vindo por aqui, dado a volta e subido. Ainda bem que eu peguei esse caminho aqui, então. Não foi tão ruim assim. Próxima batalha, galera. Simbora. Uma inimiga nova. Consumíveis levados pra batalha podem ser encontrados no menu de item. Olha, refrigerantezinho. Beleza. Não tem apenas cafeine naquele bebê americano que podemos fazer, não é? O que é isso? Ahn... Seguinte. O que essa mulher faz? Ela bate com o guarda-chuva. Guarda... Ahn... Snobar, diminui a devoção. Tá, essa mulher tem que morrer. Essa mulher é forte. 35, 47. Eu vou tacar fogo nesse cara daqui, mano. Eles atacam primeiro. Esses inimigos que tem robôzinho, né? Eles precisam morrer rápido. Nossa senhora, o gordão apanhou. O poder de glória! Tá bom. Vamos curar. Ataque de devoção. Move o alvo e a si mesmo. Não dá pra acertar ninguém. Só funciona em inimigos. Pronto. Moveu ela pra frente. Ela dá muito dano. 74%. Vamos atirar. Vamos bater nisso daqui. Pronto. Talvez o fogo... O fogo matou ele. Pronto. O de trás volta. Maravilha. Boa. A mulher protegeu todo mundo, cara. Desgraçada. Tá, como é que a gente vai fazer aqui? Dá pra tacar um anel de fogo atrás? Olha que mulher desgraçada, mano. Vamos bater nela. Ela resistiu ao fogo. Me dá uma dor. Você acha que isso me enxerga? Caramba, quanto dano. Eu nunca vi tanto dano assim, mano. Vou usar o palhaço pra curar ele, mano. É o jeito. Vamos a provocar com a Emily ou a gente... É melhor só bater, mano. Bater com a corrente e rezar. Será que eu consigo acertar esse cara aqui, mano? O dano sofrido deles reduz em 20% por causa do guarda-chuva, cara. Vamos usar o pisão. Pronto. Temos tontura em todo mundo. Puxa, vai matar a mulher. Oh! Tentou bem, não é? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos provocar. A gente provocando, a menina que tá marcada, ela não vai apanhar. Vamos deixar o cara incapaz de atacar. Pronto. Assim é uma chance a menos de alguém morrer, né? Vamos bater nele. Ai, droga. Ai, escudo de novo. A mulher fez escudo de novo. Nossa, mas a mulher não apanha, galera. Tá aqui no de trás, então. A da frente não perde vida. Caramba, mano. Vamos se bufar aqui. Eu não entendi como que essa mulher de guarda-chuva... Ah, ela usou o escudo de novo. É infinito. Ah, o cara chamou ajuda, mano. Não, 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 não. Tá certo isso, não. Tá muito errado. Vamos bufar todo mundo. Já começa, sim, com o combate... Nesse nível. Acho que é assim que mata ela, então. Nossa senhora, ela defendeu, cara. Ela é muito forte, cara. Como que vence essa mulher? Escuta de novo. Não é possível. Vamos tentar tirar esse efeito positivo dela. Não, ela resistiu. Não é possível que isso me desculpe. Não, ela não perde vida. Ela perde pouquíssima vida. Essa tem sido a missão mais chata, a luta mais chata até agora. Tão tantos braços naquela. Eu acho que a gente tem que tirar... Dela... A vontade, né, de lutar. Tirar a devoção dela. Agora ela atacou a gente. Ela usou a Snobar. Desgraçada. Agora você vai morrer, minha filha. Tem mais pena de você, não? Você vai morrer agora. Nossa senhora, palhaço. Essa mulher tem que morrer, mano. Pode deixar ela viva, não. Opa, por que o choque não pega? 23 de vida. Morreu. Caramba, que difícil, mano. No vídeo, acho que anterior, eu disse que o jogo tava fácil, mas esse aqui... Esse começo aqui tá difícil. Beleza? O palhaço tá alegre. Toma bolinha. Mexiga d'água. Pronto, acabou. Galera... O palhaço não pôde nível, hein? E a gente ganhou bastante fama. Essa foi uma luta difícil. E o que vai aparecer no jornal agora? Extra, extra! O circo tentou inovar, se atrapalhou, mas divertiu, né? Pelo menos a gente divertiu as pessoas. Dinheiro tá ok. Nesse do picadeiro acusado de encenar a luta com o maníaco por atenção. Meu Deus, tão acusado. A mídia tá acusando a gente de tudo aqui. Vamos lá. Como os StemNet se tornaram equipamentos oficiais da polícia. Nota da edição. Como grande parte da força policial sucumbiu à loucura, consequentemente parte da nossa equipe não pôde trabalhar. Apresentamos esta matéria de abril de 1890, quando o Stem iniciou um programa para equipar os policiais de Londres com o popular mecanismo, o StemNet. Há menos de 10 anos surgia uma nova ideia de que se tornaria algo burriqueiro em Londres. Há seis meses atrás, o ex-administrador do Circus Electric, L. Howard, formou as soluções e tecnologias da mente de L. Edward, mais conhecida simplesmente como Stem. Ah! Com o objetivo de acelerar a explosão tecnológica moderna que teve início com a fagulha do Manifesto de ON em 1874. E acabou liderando o setor. Esse objetivo deu um enorme passo na segunda-feira. Após ele e Edward, já fecharam um acordo com a polícia de Londres para fornecer seus Stems, patenteados a todos os policiais que quiserem. Equipados com Stems, os policiais nunca vão ficar para trás das perseguições de malfeitores, disse o Edward. Ok. Já superamos a velocidade de guepardos em testes, mas ninguém chegou nem perto de perder o equilíbrio ou cair. Apesar da velocidade sobre-humana, esses dispositivos são tão velozes quanto seguros. Podem confiar, nenhum criminoso vai querer ser atropelado por um policial a 50 km por hora. Edward atribuiu o controle preciso ao acessório conhecido como óculos de controle. Ele envia um sinal ao Steam conectado, Steam conectado. Os cálculos enviam o usuário para o local exato que ele indicar, literalmente com os próprios olhos. No entanto, nenhum Steam funciona sem os óculos de controle conectados. Este é o início de uma enorme iniciativa, prometeu Edward. O Steam é só o primeiro de uma linha inteira do que eu chamo de mecaniques. E daqui a pouco, os anos vão se tornar comuns, não apenas em serviços públicos, mas também nas nossas vidas diárias. Quasquer coisas que o Steam e tesouras de roda que cortam no local exato em que você indicar, também graças à tecnologia dos óculos de controle, vão ser sim acessíveis para Londrina Médio. O município diminuiu o cavalo. Os Pretorias fazem o melhor que se piecemos怕. Os devotidos é só esse molde no nosso pessoal. Os atadores fazem o melhor dos δενais, é bem simples. A Causa 2 de ninguém, não. Será que se mandar alguém pro dormitório melhora a devoção? Acho que melhora. Vamos botar um espetáculo pra fazer aqui. Vamos fazer esse espetáculo aqui, londrino mesmo. Principal... Vamos colocar a Ivone como principal. A gente não tem um verde, né? O principal vai ser o César. A Ivone vai estar aqui. O Pablo vai estar aqui. Vamos embora. A gente não pegou muito aqui, né? Muito bônus aqui, mas a Ivone pode ser qualquer coisa. Simbora. Pegamos três estrelas de apresentação. Adiciona a fumaça. Fumaça é uma boa, né? Ou tira a fumada. Aqui tem que ter pipoca pra adicionar esse do meio, o holofote. Acho que tá bom, mano. Em cada um aqui. Dois em cada. Vamos lá, vamos anunciar. O maior show em Londres. Eu acho que esses espetáculos, sendo sincero, eles são muito rápidos. Não deveria ser tão rápido. Não sei se vocês estão ligados, mas a impressão que me dá é que poderiam ser menos menos espetáculos. Garrafa explosiva. Vamos criar. É tipo um coquetel molotov. Essa garrafa explosiva. Vamos voltar pra cá. Uma equipagem a garrafa explosiva. Pronto. Agora a gente tem. E tem um evento misterioso aqui na frente. Vamos até ele. Estou surpresada que não vemos isso mais often nesses dias. Um homem que perdeu tudo, pedindo para comida. Então, de novo, que é mais fácil as víctimas para os vícios. Vamos dar... O cara perdeu tudo. Vamos dar um refri para ele ajudar a gente? Não foi a minha melhor decisão. Antes de chegarmos a uma lanchonete aberta, o homem teve uma reação adversa à bebida americana. Apesar de um breve período de bom humor, logo se exauriu e caiu no chão inconsciente. Caramba, mano. A gente... A gente se ferrou, mano. A gente deu bebida para o cara. Ele desmaiou. Coitado do cara, velho. Bom, entusiasta de circo. Vamos ser reconhecido pela rua? Vê aquele número de objetivo? Nós precisamos escolher um performer que o seu rato de gostos pode melhorar essa quantidade depois de rodar a roda. Então, podemos colocar tudo o que nós ganhamos na linha para tentar de novo. Ok. Qual artista tem bastante satisfação? É o palhaço. Agora a gente pode rodar a parada aqui e ver o que vai dar. O palhaço tem nove. Tomara que dê certo. Hum... Nós ganhamos. Mas nós pensamos que podemos fazer de novo? Nossa, mano. Tá, vamos fazer de novo. Ih, não dá para escolher outro personagem. Não dá para escolher o mesmo personagem. Ah, vai você. Vamos com ela. Boa, Emily. Nós ganhamos. Mas nós pensamos que podemos fazer de novo? Tá, chega. Vamos resgatar tudo e vamos embora. Eu não aposto na sorte mais de uma vez, não, galera. E a gente ainda ganhou o XP, ó. O pod nível. Cadê? Peraí, Grok. Grok é o pod nível. Melhor isso aqui. Hum... O Grok é do tipo que faz os outros rir, né? Diversão, riso. Quais são os status que ele tem aqui? Ele tem um de diversão só. Então o Grok é tipo um palhaço triste. Vamos colocar bastante riso nele. Coloca tudo em riso, vai. Vou pegar esse buff aqui, que é o buff dele. Pegar um de cura. Pronto. Aperta. Upa. Hum... Diversão. Facinho. Coloca aqui e tudo em facinho, né? Uma mulher que engole fogo. É uma mulher fascinante. Só pode ser uma pessoa fascinante. Beleza? Acho que tá bom. Upamos o melhor que a gente pôde upar aqui. Talvez devesse tirar o Baltazar e colocar o Robert no lugar dele. Vamos deixar o Baltazar aqui, vai. Ele tem bastante... bastante ponto em... Não precisa tirar ele agora, não. Entrevista. Vambora nessa entrevista aqui. Vambora. 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 uma entrevista aqui, eu tenho certeza. Mas, por agora, eu preciso de uma entrevista. Há várias, na verdade. Minha única história se transformou em uma fecha de tempo. Você não diz... Como você entrou para a vida de comandar um circo? Como você está no cerco? Você está fazendo um circo? Você sabe que eu sei a sua história. Mas eu poderia usar algumas palavras. Então, as pessoas pensam de que você é tão mal. E? Ah, 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 ah. Hm. Como esco. É. Eu acho que a início foi em 1866. Eu estava 15, vivendo em Coventry, com não ideia de fazer com a minha vida. Mas, então, ele veio. Ele veio. P.T. Barnum. Em 1869, você encontrou o P.T. Barnum na América. Eu não acredito que Barnum nunca me esperava de manter a sua promessa de favor na América, mas, três anos depois, eu certamente fiz. I left England for the land of the free and the home of the brave. It only took about two months and all but two of my dollars to find Barnum, but I did. And he remembered me. He was so amused that I went so far to take him up on his offer, he offered me a job to help out his protege. Assistant to his assistant, it was all I could have hoped for. I thank his kind soul to this day. Caramba, ele virou chefe do circo sendo assistente de assistente. Hum, esse aqui eu já perguntei. Conte-me como era trabalhar para o pupilo do Barnum. É ele Edwards, que agora comanda a empresa mais poderosa do mundo. Conte-me sobre trabalhando com o protege de Barnum, Eli Edwards, que agora trabalha a corporação mais poderosa do mundo. Oh, sempre algo para provar com Eli Edwards. Early on, we got along very well. Until Barnum started asking for my help over his. I think Eli started feeling jealous. Devalued, even. Coitado. It didn't help that Barnum actually started referring to me, not Eli as his protege, by the time of our first traveling circus performance in 71. And how do you feel about what Eli has become? Ha, I'll, uh, I'll get back to you on that one. Caramba, mano. Beleza, vamos encerrar então. Ou a gente pergunta de novo disso aqui. Como você pegou o seu pé na porta em um circo? Você sabe, eu conheço a sua história. Ah, repetiu. PT Barnum? O príncipe de Harbaugh, ele amou antes de partilharmos. Repetiu, bom, fim da entrevista. Não tem mais o que falar. E ele realmente preferiu você para Eli Edwards como o seu top protege? Beleza, caramba, então ele é um cara que fugiu para virar o dono de circo, né? Uma história foda. Aqui vai ter um combate. Tem um imitador. Sim, bora, galera. Enquanto isso, os artistas vão fazer o espetáculo. Vai passar o dia e a gente vai ver se o espetáculo deu certo. Vamos lá. Anel de fogo. Essa mulher... Ih, caramba. Pensei que ela fosse usar aquela habilidade nojenta. Tá, vamos lá, palhaço. Buffa todo mundo. Nunca se esqueça de buffar todo mundo com o palhaço. Cara, acho que eu vou deixar o alvo incapaz de atacar. Esse cara ataca na frente? O palhaço tá marcado, né? Eu vou deixar o alvo incapaz de atacar. Resistiu às algemas. Droga. O palhaço vai apanhar. Se eu matar... Não se eu matar o cara primeiro. Vamos ver. Consegui matar. É, mas o palhaço tomou um tapão na cara. Eita, pão na cara. Vamos mandar esse cara embora. Menos 12. Ele vai embora no próximo turno. Pô, ele tá se curando pelo menos. Será que eu consigo mandar ele embora com essa bolinha aqui? Vai tirar quanto? Menos 5. Não vai valer a pena, não. Hum... Acho melhor é só bater mesmo. Droga. Ele defendeu da bolinha. Vamos dar um dano em área. Elétrico. 74% de chance de acertar. Vamos lá. Mais um. Ok. Anel de fogo. Desse jeito ela morre por turno, né? Snobou o gordão. Cara, vou curar. A cura tá curando bem mais agora que ele pôr de nível. Errou, otário. Algema. Ah, ele fugiu. Acabamos fazendo ele fugir. Vai tomar. Eu ataco primeiro. 8 a 11. 18 a 22. Acabou. Jornal, 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 jornal. Vamos ver o que que deu. Extra, extra. Interview com o Ring Monster. Part 1 em uma série. Tudo sobre o seu rosto. Leve tudo sobre ele. Aham. Parte de Londres ficam livres de maníacos. O show foi bom. Olha só, o show foi bem legal. O show foi três estrelas. A gente precisa de novas atrações pro circo. Essa aqui é a história do cara que a gente entrevistou, né? Foi pra Nova York, blá, blá, blá. Quem quiser ler, galera, pausa o vídeo. A gente já viu essa história. Essa é aquela entrevista que ele deu pra gente. O circo tá indo bem. Vamos avançar. Seguinte, no dormitório, eu vou colocar o palhaço. Deixa ele no dormitório um pouco pra ele se recuperar. Fora isso, o César não tem slot pra mais um. Droga. Vamos colocar ele pra fazer espetáculo, então. Horror. Horror é quatro, não. Horror vai demorar, não vai ter como fazer, não. Vamos em novidade, então. O Robert tá dormindo? Como assim? Tá. Como assim? O Robert tá dormindo? Ele tá no dormitório? Não entendi, mano. Tédio. Ah, menos 10 por dia. Nossa. Ele tá com tédio. Beleza. Vamos ver se a gente pode contratar um personagem novo. Nenhum deles tem o que a gente precisa. Opa. Esse aqui tem. Esse palhaço aqui tem um negocinho verde. Putz, mas mais palhaço. Eu acho que eu não vou recrutar mais ninguém, não. Deixa pra lá. Vamos fazer um show fraquinho aqui. Um show de apoio. Maria. Pablo. Eles interagem bem um com o outro. E César. Vambora. Pronto. Quase encheu tudo aqui. Não precisa fazer mais nada aqui. Só adicione e vambora. Come on, come on. Vai ter que ser esse show aqui. Construir refrigerante não precisa. Polofote. Vamos fazer... Não tem como fazer fumaça. Precisa de substância. Deixa pra lá. Tá, vambora, galera. Ivone... Não, Emily já tá aqui. Eu acho que eu vou levar as duas, vai. Vou levar duas dessas mulheres aqui. Seria legal levar um palhaço. Sinceramente. Na real, eu vou fazer isso, galera. Sai você. Vamos voltar pro circo. Vamos recrutar um palhaço. Cadê aquele palhacinho? Esse aqui mesmo. Pronto. Recruta ele. Vamos embora, palhaço. Pronto. Cadê as habilidades dele rapidão? Que eu dou uma olhada. Beleza. Ele tem as mesmas habilidades do outro palhaço. Só que ele tem uma bolinha. Ele cura. Beleza. Vamos embora. Ele é meio mal encarado, né? Mas vai assim mesmo. Vai ter um combate aqui. Depois tem uma missão da história. Embora. Ataques com fogo são muito eficazes à noite. Por quê? Por quê, hein, jogo? Ah, vamos lá. Fogo aqui no segundo. Fogo no segundo é melhor porque se ele morrer, vem pro de trás. Boa, palhaço. Quebra a postura do alvo, blá, blá, blá. Vamos bufar todo mundo com o trompete. Muito importante bufar com o palhaço. Resistiu o apito. Se fodeu. Bate em todo mundo com a mulher aqui. Toma. Você, fortão, tu acerta. Você tem que tirar a pulseira. Pronto. Ih, puxou o palhaço. Não, o palhaço vai apanhar. O palhaço vai apanhar. Vamos jogar a bolinha no de trás. Pra ele vazar. Duas bolinhas de fogo e ele vai embora. Aí a gente só precisa matar um deles. Coitado do palhaço, mano. Pelo menos o palhaço se cura e cura alguém junto. Safa não. Move o alvo pro último espaço. Beleza. Funcionou. Vamos atacar todo mundo. É a melhor coisa que a gente faz. Mato da frente. Ah, não, mano. Como que tu errou, cara? Tu tinha um trabalho, mano. Tu tinha um trabalho, mano. Fogo aqui. Esquiva a provocar. Esse cara é muito chato. Oh, melhor de ajuda. Esse cara é o mais chato de todos. Essa habilidade dele. Pronto. Recuei. Algemas. Vamos bater. Vamos dar algema no desgraçado. Filho da mãe, cara. Vamos bufar o Baltazar. Não dá pra gente atacar. Puxou a mulher. Nossa senhora, puxou ela pra frente. Tudo errado. Toma fogo. Eu acho que o Baltazar consegue ir pra frente, o fortão. Tem que matar esse cara aqui, mano. Se não matar esse cara aqui de trás, ele fica dando provocar. Maluco chato da porra. Beleza, movemos o cara. 54% de chance. Eu vou errar feio isso aqui. Vamos mover o Baltazar. Não funciona. Não funciona mesmo. Boa. Bate no Baltazar. Pronto. Personagem de circo gordão, fortão. É muito engraçado, mano. Essa barrigona dele. Aí, provocar. Acabou? Ele usou de novo, cara. Que isso, mano? Esse jogo tem umas mecânicas aqui. Vou te contar, mano. Inimigo usando essas paradas toda hora. Usou a pita na menina. Ela resistiu. Ela deve ser surda. Batei em área. Morreu um. Era o que a gente queria. 54% antes de acertar. 73%. Pronto. Morreu. Filho da mãe. Olha lá. O Mímico entrou em fúria. Não vai adiantar muita coisa, né? Para de puxar a menina. Deu bastante dano nela, mano. Rapaz, eu vou é pra trás. Não quero que ela apanhe, não. Vou curar o palhaço. Antes do combate terminar, eu vou curar alguém. Droga. Vamos lá. Morre. Mais um jornal. O show foi mais ou menos, né? A gente já esperava esse resultado. Ok. Mais coisa aqui. De novo, sobre a ponte ter desaparecido. Quem quiser ler, pausa. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo assunto. Beleza, os personagens estão com alguma coisa. Ah, a mulher pode upar as habilidades dela. Não sei qual que eu pego aqui com o palhaço, sinceramente. Vamos pegar esse ataque de fogo com a Berta. E vamos pegar o de jogar bolinha, né? O nosso caro palhaço. Pronto. Espetáculo. Vamos botar para fazer mais um. César. César. Ele tem... Ele tem muito pouca... Vamos botar esse aqui. Robert. Putz, ele não é amigo do palhaço. Tem que ser algum malabarista para ir com ele. Vamos botar o espetáculo barato de novo. Parece ser o melhorzinho. Uhum. Vamos tentar ganhar mais uma estrela de apresentação. Talvez a gente consiga mais uma aqui. Não, não conseguimos. Droga. Quase conseguimos ganhar esse daqui. Não, não tem como. Talvez aqui? Não. Quase três estrelas, mano. Vambora. Fazer um show barato. Come on, come on. Para a gente não ficar sem nada para fazer. Colocar a Ivone para... Para descansar aqui no dormitório. Tira o palhaço. Não, a Ivone não precisa descansar, não. Não precisa descansar. É a Emily. Vamos colocar ela para descansar. Vamos embora. Tem uma batalha final bem aqui. Acredito eu. Tira esse palhaço. Coloca o nosso caro Grock. E é isso, mano. Ponte de Londres. Eu não sei o que eu esperava. Como crianças, nós todos dizemos sobre a bridge de Londres caindo, mas caindo completamente. Eu realmente não posso acreditar meus olhos. Não posso acreditar meus olhos. Até... Eu comecei a pensar que nada está errado com a minha vista. Eu só tenho que pear pelo o ombro de olhão. Eu só tenho que ir para o ombro de rádio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um ilusionista Olha o que tudo indica Um novo look para você Não A CIDADE NO BRASIL O SOS Esse cara tem que morrer Esse cara aqui do SOS Droga, resistiu ao gema Mesmo sabendo que ele resiste Vale muito a pena usar Vamos dar o pisão aqui Eu tô um TUR em 3 Maravilha Mais um anel de fogo aqui atrás Putz, é só um por vez Não sabia Os melhores tricks Surtam Agora Que personagem chato Oh Better help Matar esse cara, mano Tem que matar esse maluco, cara Cara chato Oi O outro Usou esquiva Tá chato isso aqui Algema Não vai poder atacar Não vai poder atacar Ele vai morrer por fogo Não vai poder atacar Isso aqui Você jogou Você jogou Atenção Você jogou Atenção Você jogou O que é isso? Vou empurrar Eu vou empurrar Eu vou empurrar Mantenho sempre os buffs ativos Bate Ah, não acredito O único golpe que eu não posso errar Vem pra cima, mágico Não acredito Isso não é para você Ninguém faz isso para mim Não deixe de me sorrir O poder de curar O poder de louvor Meu Deus do céu Só tem inimigo chato aqui, galera Atordoamos, cara O da frente tem que morrer O da frente tem que ir A gente bate Ah, o da frente morreu Pensei batendo de trás, mas Por causa do anel Vamos lá, anel de fogo Nossa senhora O que foi isso, mano? Cura a menina Ela recupera menos vida O cara está atordoado Beleza Atordoou de trás Perfeito Acerta Ah, droga Não era para errar Não era para errar Não era para errar O atordoamento foi embora Vou procurar o gordão Oh, melhor, meu irmão! Oh! Ou o da frente se foi Incapaz de atacar, será? Perfeito 5 cuti restos nesta uma CC combo aqui, mano Não deixa ele bater 33% de chance de acertar Boa 5 cuti restos nesta uma Prontos, amigo? Você tem que deteten Isso não é para você! Fingirinho, Fox! qual é certo ela vai apanhar porque ela está com a marca aparentemente é isso alguém ganhou raios em cadeia vamos então é isso que nossos especiais fazem né em roubado droga a cara fica desfiando mano o vídeo de realizar ações como curar a menina vai funcionar de novo eu duvido que vai funcionar de novo e aí as vezes seria bom demais como é que o alívio 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 e e só embora E aí, por quê? Por que eu estou me bleeding? Em todo lugar! Attempted murder is such a forgettable action. Ata porra! Murder? Me? Eugene the Magnificent? The Magnificent brainwashed, somehow. Here, you dropped your control specs. Broke them, too. Without them, this prototype steam illusion is useless. Or maybe it can help us figure out how you lost control. I know someone who will want to see it. Come back with us, to the Circus Electric. Aí, galera! Alguns personagens estão bem ferrados, né? Palhaço e a Ivone precisam urgente se recuperar. Extra! Extra! The bridge is back! The voices reporter was right there on the scene with the story! Read all about it! Vamos ler a notícia aqui. Ponte de Londres reaparece após artistas dos Circus Electric derrotarem o mestre ilusionista. Os londrinos respiram aliviados desde ontem após a Ponte de Londres que havia desaparecido magicamente há alguns dias. Finalmente reaparecer. Esta repórter estava no local no momento em que a Artista de Circus Electric derrotaram um grupo de maníacos, incluindo o homem por trás do desaparecimento o mestre ilusionista Eudine, o Magnífico. Mais de uma centena de cidadãos testemunharam a surra que a equipe de Artista do Circus Electric deu nos companheiros não tão magníficos de Eudine. Quando o ilusionista foi derrotado, a ponte inteira voltou a ser vista de todos os pontos da cidade. Como é o caso em muitos dos ataques de maníacos, Eudine saiu da Batalha em São Betado com hematomas e sem saber o que tinha feito. Até onde me recordo, eu estava indo me apresentar no meu primeiro espetáculo no Circus Mechanic, alega. Sinto-me muito mal pelo que fiz. Quase tanto quanto estou mal fisicamente. Quase. Com os hospitais lotados e sem a polícia para prender, Eudine, o mestre do picadeiro, disse que o levaria ao Circus Electric para receber cuidados médicos. Possivelmente um trabalho também. Amélia Craig. Então a gente recrutou o mágico. Eudine agora é mágico da gente. Legal. Novo talento do Topo Circus Eudine. Oficina. Novo espetáculo. Ó o louco, mano. Tá, tem que mandar uns caras embora aqui, né? Vou mandar esse cara embora. Vamos embora. Pronto. Eudine. Ele é nível 2. Não vou poupar nada nele. Levitação. A Ivone pegou um nível. Vamos lá, Ivone. Vai. Não deu para poupar mais. Ah, tá. Nossa, pera aí. Quantos pontos pus esse aqui? Vamos distribuir automaticamente, vai. Pronto. O jogo distribui aleatoriamente os pontos da personagem. Tô nem aí. Escolhendo é chato. Eu acho que eu não vou poupar esses personagens escapistas, não. Hum. A Ivone tá com a vida alta. Ela lupou de nível e ela recuperou vida. O palhaço tem que recuperar a vida porque ele tá morrendo. Deixa ele aqui. Hum. Oficina. Essas super habilidades são primadas para amarrar. Hum. Aqui é onde a gente equipa nossas habilidades, é. Pronto. Pegamos uma habilidade nova aqui. Nossa, dá para ficar escolhendo as coisas. Vamos inventar um canhão de pipoca aqui. Pronto. Canhão de pipoca cura a vida dos companheiros. Pronto. 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 Obrigado.